Ei, vamos voltar lá amanhã, beleza? Até mais! Aquele otário! É bom demais pra ser meu amigo, não é? Deve estar ocupado demais pra fazer algo simples com a terrível Suzy, eu aposto! Aí, Cris! Por que você não apareceu hoje? Eu estive esperando você! Ei, qual é a dessa encarada? Eu achei que era você que queria essa baboseira de amizade se dar bem! Suzy... Não foi você que disse que minhas escolhas não importam? Tipo... Sim, mas... Você estava todo bons companheiros ontem, mas... Agora que eu estou sendo legal, do nada você quer começar uma briga? Não importa o que eu quero... Corta essa merda! Olha... Quando eu disse aquilo, eu estava... Eu estava apenas sendo uma babaca, beleza? Suas escolhas importam, sim... Elas importaram ontem... Quando você me ajudou a agir em batalha e resolver aqueles quebra-cabeças... E até no fim... Quando você... Não me diga que você acha que todas essas coisas não importam... Ou que tudo aquilo sobre amizade tenha sido só um jogo pra você, tá? Hehehehe... Hehehehe... Hehehehehehe... Hehehehehehe... O que está rolando contigo? Você está bizarro, cara! Merda, o que eu faço? Suzy... Mesmo que aquilo tivesse sido um jogo... Eu poderia ter levado mais a sério? Eu realmente me importo com você... Eu quero que você tenha a chance de se tornar uma pessoa melhor... Ah, merda... Eu até quebrei o controle dele... Porque eu queria proteger você... Mas... Mas o que? Como eu poderia estar ok com isso? Você me atormentou por tanto tempo... Como eu poderia apenas esquecer aquilo? Como eu poderia ainda não estar bravo? Você não quer ser meu amigo? Não, não é isso... É apenas... Suzy... Se você realmente acha que o que eu quero importa... Então... Se eu disser que eu queria... Que eu queria... Chris? Essa... É sua alma? Não... Não... Agora não! Chris... Que merda está acontecendo? Hã? De onde caralho você tirou essa faca? Chris? Para! Mas que porra você está fazendo? Só porque você está infeliz não significa que você tem que... Larga! Me larga! Eu preciso fazer isso! Até parece que eu vou te largar! Você vai se machucar! Por favor, Suzy... Não até você se explicar! Você disse que as minhas escolhas importam! Eu quero ser eu mesmo! Eu não quero ser outra pessoa! Cris! O que foi isso? Cris! Ah... E aí, Suzy? Tá afim de dar um passeio hoje? Hã? Quê? Hã? Digo... Não que eu não queira dar um rolê, mas... O que foi essa parada com a faca agora? Hã? Que parada? Ah... Aquela piração que você acabou de ter! Não me diga que já esqueceu! O que há com você? Era como se fosse uma pessoa completamente... Diferente... Pensando bem, Cris... Acabei de lembrar que tem umas paradas para resolver, foi mal. Mas a gente pode dar um rolê logo logo, beleza? Algo tá errado... Tipo, muito errado... Mas eu não sou boa com essas coisas, o que eu faço? Tem alguém que poderia saber algo, eu acho... Mas quem? Talvez o Ralsei? É... É... Ralsei sabe um monte de coisa... Acho que ele pode ajudar... Isso iria bacana ver o Lancer de novo também... Ver como ele tá se saindo com o novo reino dele... Está decidido! Eu preciso achar um jeito de voltar ao mundo negro! e aí A père E aí O